Logo mais, amanhã já vem Um presságio, eu vi também Arrastou o céu numa conjuração Corpos ébrios em confusão A sustentação é que amanhã já vem Logo mais, amanhã já vem Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Por baixo ainda é serpente E devora a cauda Pra recomeçar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pelo fogo, transmutação Sem afago, lapidando o aprendiz O que sobra é cicatriz A sustentação é que amanhã já vem Logo mais amanhã já vem Chega dessa pele, é hora de trocar Por baixo ainda é serpente E devora a cauda Pra continuar A sustentação é que amanhã já vem Oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh